canal Dão Bispo febre do rosto canal Dão Bispo febre do rosto olha só esta narrativa esposa de pastor descobre que marido teve relação com outro homem dentro de acampamento em frente ao quartel olha 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 só a antes de mais nada vocês já lerem o hentai é sensacional essa cultura japonesa o hentai tem gente que passa horas e horas na steam jogando hentai aí fala que é só para vender cartinha não é você tá vendo putariazinha isso é normal e falando em putariazinha esse povo bolsonarista é tudo lá na barraquinha e ó de uma barraca para outra tem que parar essa noite tem que parar essa noite nós da esquerda reflexiva não somos esquerda cirandeira nós somos a favor da esquerda sexual então para que que esses bolsonaristas ficam fingindo que não fazem sexo é aaaah depois vocês falar o professor tarau dele só fala putaria só fica mostrando a mulher e não sei o que pipipipipapapá esses mesmos que criticam tá lá enchendo o saco tá indo para o baile funk tá aprontando tá fazendo as coisas e aí eu tenho que dizer que nós da esquerda Estamos aí reclamando da minha pederastia Mas os bolsonaristas estão lá no acampamento se pegando Tá lá no galpão da polícia, presos, se pegando Deve estar um fedor horrível, sem tomar banho Porque o Xandão, ó, cadeia, tranca neles o Xandão E aí a narrativa deles é A gente tem as nossas necessidades E a gente também tem os nossos impulsos sexuais E acontece esse tipo de coisa Gente engravidando em acampamento na frente do quartel Gente que tá pegando outra pessoa de outra barraca na frente do quartel Enquanto tem gente na barraca na frente do quartel A pessoa que ficou em casa, tá com outra pessoa Tá aí, aí a pessoa Deus, pato e família Tá lá, quando volta pra casa, a mulher já fugiu com o outro Quando volta pra casa, o homem já fugiu com o outro Perde emprego, perde tudo Por causa de quê? Por causa da gadice É gado nos dois sentidos, é? No sentido da gaia E no sentido de, ó Nossa, que delícia Tudo gira em torno disso, tá? Se você não compreendeu É porque você é burinho Você não entende, é burro Viu? Nhora É isso mesmo, pessoal Tranta na frente do quartel É chifre, é galha pra lá, galha pra cá E acaba nessa Então, todo mundo preso Agora a gente vai ter notícias logo, logo De coisinhas acontecendo, ó Dentro da cadeia, dentro da tranca Também rola, ó Fucu, 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 fucu Tchaca, tchaca Na butaca E aí, pessoal Fica falando Ah, só o Taraldelli que transa Não sei o quê É o transe mesmo É sexo E agora é isso Pessoal tá transando lá Aquelas barraquinhas Tudo balançando a noite É sexo É sexo